E aí pessoas que estão assistindo esse vídeo, estou aqui com um vídeo de terror, eu realmente demorei muito, eu demorei milhões de anos Bem, eu tinha gravado o vídeo de derrotando plantera, mas eu esqueci de mandar, gente Mas enfim, eu consegui matando desesperadamente, quase morri Mas daí eu fui procurar, é... Cascos de tartaruga E vão adivinhar? Não achei nenhuma, absolutamente nenhuma Eita, o som está muito alto, gente, espera um pouco Vou estourar o vídeo de uma pessoa Pronto, pessoal E aí E aí Próximo dia 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 Eita Próximo dia 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 Próximo dia